Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Insiste na pessoa errada até se arrepender Porque que qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda É incapaz de aceitar conselhos com uma ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Enfeitiçado, carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa e quem esteja à toa Tem melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa e quem esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa e quem esteja à toa E melhor do que você Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa e quem esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Eu errei